Música Ó, você fica aí nos bastidores, aí você fala assim, Mili, mas como você sabe quem é quem? Aí eu faço assim, ó, eu sou Mili, você... Cleiton E você... Irmão do Cleiton, Romário Ah lá, acabou, a gente nunca erra Agora, há quanto tempo você é chamado de Cleiton Romário? Ah, eu sou chamado de Cleiton Romário desde quando eu sou menino Porque comecei a cantar há 8 anos, juntei com esse caboclo aqui Então tem... desde criança eu sou chamado de Cleiton Romário Até minha mãe às vezes, tá, chama eu de Cleiton, erro o nome Aposto que quando alguém fala assim, Cleiton Romário desde... É, porque a gente é acostumado já, tanto faz, chamou Cleiton Romário, a gente sabe que tá falando com a gente mesmo Ó, seguinte, a nossa notícia FM, que é a rádio do Rodeio Brasileiro, é quarentona Ó, que coisa boa Quarentona de muita história, hein, gente? Exatamente, e vocês agora estão fazendo história também, no palco de Barretos, ainda treme? Ah, com certeza, pra gente, então, primeira vez que vai pisar naquele palco ali, né? Uma responsabilidade muito grande, voltando a essa festa, depois de dois anos que a pandemia segurou ela Então, tenho certeza que tá todo mundo ansioso aí pra festa, imagina a gente que nunca pisou lá, né? Vamos convidar pra gravação do DVD? Vamos! Olha porque isso é gostoso, né? Dia 18 de agosto, gente, anota aí na sua agenda, viu? Cleiton Romário, Guilherme Benuto, João Bosco e Vinícius, nós vamos tudo juntar, fazer aquela resenha entre amigos E você não pode ficar de fora, vai ser muito especial, não é não, meu irmão? É isso aí, resenha dos brabos, 18 de agosto, no Barretão 2022, gente, não perde não E a Mili vai tá lá Ah, você acha que não? Vai rolar uma palhinha agora, assim, pra gente cantar tudo junto? Vamos embora, música nova do Cleiton Romário, assim, ó Ai, eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei E ai, eu chorei, com a voz engasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei Ai, vocês não tão ouvindo aqui, ó, vocês não tem noção quanto isso é bom? Ai, que beijo, obrigado, Mili Obrigado, Mili